para saudar o nosso ilustre professor Torinho. Que Deus o abençoe, professor. 94 anos fazendo uma bela sustentação oral. Que lhe conceda muito mais tempo para continuar nos ensinando, professor Torinho. Fico muito feliz de vê-la tão bem, sendo que nos livros de Vossa Excelência foi o que eu aprendi para o penal e processo penal. Eu não poderia perder essa oportunidade de dizer simples e singelas palavras a essa reserva moral da advocacia brasileira o professor Fernando Torinho Filho. Vossa Excelência presta um grande serviço aos operadores do direito. Todos nós, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, a quem eu chamo todos de tripulantes de um mesmo barco e de caminheiros de uma mesma senda, devemos a Vossa Excelência, porque aprendemos a permear os meandros do processo penal nas suas lições. As suas obras são obras imortais. Por isso, as minhas homenagens, inclusive pelo seu espírito jovem, pela sua condição de vitalidade, em pleno vigor, o ministro Jorge Fernando também, que é um estudioso de direito penal, a gente fica cada vez mais animado, achando que nós não estamos envelhecendo, porque vemos que as pessoas continuam estudando, continuam produzindo, continuam incentivando, principalmente, as novas gerações. Agradeço, Excelência, as palavras religiosas que me chegam às lágrimas.